Olá meu amigo Olá minha amiga que chegou aqui ao nosso canal o Clarividência online sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas estamos aqui hoje com o tema o universo de um sinal quem é meu novo amor se você quer descobrir eu vou pedir para você se conectar com uma das duas opções de leitura nossa primeira leitura será com Lenormand Pagan que está aqui estamos sinalizando eles e a segunda leitura o Lenormand das fadas para ambas leituras teremos os anjos do romance para clarificar mais ainda sobre quem é esse novo amor e os nossos oráculos e eles vêm hoje em completão vai ter característica vai ter letra inicial vai ter área de atuação profissional ou formação profissional e localização pode ser no Brasil como em qualquer lugar do mundo então se você quer durante esses próximos minutos descobrir o que o universo lhe reserva com relação ao seu novo amor fica aqui com a gente eu vou pedindo para você se conectar com uma das duas opções de leitura estou aqui tirando os nossos nossos universitários que estarão aqui juntos conosco para você decidir se deseja ouvir as duas opções sinta-se à vontade faça aquilo que o seu coração lhe intuir saiba que ao final da segunda leitura teremos uma oração de intenção para decretar e autorizar diante das forças divinas a manifestação desse amor verdadeiro em sua vida e se assim você também deseja nós vamos juntos então deixa seu nome aqui abaixo nos comentários para participar dessa grande corrente do bem essa egrégora de luz que estamos formando aqui e vamos sim alcançar essa graça de viver um amor em nossas vidas deixa seu nome nos comentários deixa suas iniciais se assim preferir por manter a sua descrição ou emoji o importante é você intencionar com verdade mas dada essas considerações iniciais vamos a nossa tiragem porque quando é completão do novo amor se ajeita aí na cadeira que nossa viagem nossa jornada será aí incrível é incrível teremos grandes revelações certamente vou até tomar um gole d'água acredito que você já se conectou com uma das duas opções tô com a voz um pouquinho amassada porque aqui eu acabei de acordar tem um pouquinho tempo e aí eu gravo um pouquinho antes o vídeo antes de postar né então vamos juntos vamos para vocês que se conectaram ao lenormand pagão universo de um sinal quem será seu novo amor vamos lá firma seu pensamento autoriza o plano espiritual para que se manifeste assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui se conectaram conosco vamos descobrir quem será esse novo amor que está por vir na vida de todos que aqui estão conosco gratidão pela proteção dos nossos guias anjos e mentores espirituais assim seja assim é assim está decretado peço também para você deixa seu like se inscreva aqui no nosso canal temos tiragens diárias e constantes aqui na plataforma a gente nunca deixa vocês sem conteúdo e saiba que tudo aqui é feito com muito amor e com muito carinho a gente aprende muito toda vez que vai fazer uma tiragem da início aqui é um processo de gravação e espero que vocês também aí aprendam bastante com relação aos conselhos que são canalizados junto à espiritualidade para todos que aqui chegam saibam que vocês não chegaram aqui à toa e assim uma mensagem do universo para ser entregue a vocês vamos dar início nossa vem novo amor sim tá bom vem novo amor vem pra ficar e já está chegando em sua vida olha aqui ó o rei a rainha a rainha se reivindo te conquistando botando mesmo a âncora para ficar com você ter uma relação sólida e estável tá bom essa pessoa vem para te conquistar para te conquistar adiante também da sua família daqueles que você tem um aço fraternal tá bom vai gerar uma transformação muito grande ó é isso vem para gerar uma transformação muito grandiosa em sua vida tá provavelmente se você aí é solteira não teve ainda uma experiência de sair de casa ou ter uma relação realmente mais íntima mais sólida com alguém saiba que essa pessoa vai te proporcionar isso tá não necessariamente já ir casando embora algumas aqui seja muito intenso a esse esse ponto tá mas alguém que já tenha mora se mora sozinho e aí você tem uma relação muito mais íntima e essa pessoa aí pedir aos seus pais aqueles que cuidam de você uma autorização mostrando que quer algo sério com você demonstrando realmente mas não apenas para fisgar você mas também para demonstrar que realmente gosta de você tem carinho e respeito por você tá bom se você e aí já tem uma estrada já mora sozinha e tudo mais saiba que essa pessoa vem muito intensa e vocês vão ter uma uma intimidade muito intensa entre vocês dois tá bom como eu disse a questão familiar essa pessoa vem ela essa pessoa tem como característica tá bom um senso familiar muito grandioso essa pessoa valoriza os elos fraternais tá bom e vem com que querendo conquistar isso em você isso aqui é muito forte aqui no jogo e essa pessoa vem para realmente transformar grandiosamente a sua energia a sua forma como você está hoje nesse momento para alguma sim pode até vir a ter mudança de estado porque me mostra essa pessoa ou você tá bom tendo um progresso financeiro você investindo para sua melhora financeira intelectual buscando novas perspectivas para mais à frente ter mais abundância em sua vida né de tanto de reconhecimento profissional como financeiro mesmo e isso podendo vir a te gerar possibilidade de cursos fora tá bom ou então ir para uma outra filial de uma empresa algo nesse sentido de distância e pode ser que esse novo amor se manifeste nessa situação para você também estamos uma tiragem coletiva então vamos aqui dizer todos os cenários que estão sendo expostos tá bom mas aqui me sai mudança de casa independente do setor se for devido ao meio profissional e aí assim se manifestando um novo amor ou se realmente você conhece essa pessoa onde você está no momento né e aí essa pessoa vem muito intensa e vocês tendo um elo muito forte aí já se reconhecendo você passando bastante tempo com essa pessoa essa pessoa essa pessoa já tendo uma casa ou vocês não tem vocês realmente ambos moram com os pais e aí vindo esse progresso profissional vocês vendo a possibilidade de poder alugar algo para vocês para ficarem juntos mais juntos realmente tá bom uma kit um quarto não sei algo nesse sentido ainda não grandioso mas mais algo ninho para vocês chamarem de seu né nesse momento assim de intensidade porque me fala de muita intensidade com relação a tempo tá bom aqui me sai cartas de e de realizações rápida cegonha é algo muito rápido que já está a caminho já tá chegando para você tá bom mas que em primeiro momento tá vem essa essa grandiosa transformação mas essa transformação demanda um tempo entende até vocês realmente estabilizarem mas vai ser do conforme for o dia a dia como assim vamos lá essa pessoa chega rápido para você tá bom chega rapidamente chega nesse mês ainda tudo bem agora em março você já vai ter contato com essa pessoa aí você se conhece aí começa a troca de mensagem tudo muito intenso você vai sentir dentro de dentro de você uma força muito grandiosa de querer lox não querer perder esse amor não querer deixar escapar porque algo muito grandioso realmente sentimentalmente essa pessoa o mesmo então vocês vão querer tudo para amanhã para ontem no caso né mas existe o tempo também né que as coisas tem que passar por uma jornada e aí me mostra essa intensidade dessa pessoa querendo conhecer sua família seus parentes para passar essa segurança para a segurança para já ir em direção a poder dar esse passo mais rápido mais rápido no sentido não porque quer logo mas pela intensidade do sentimento que vocês vão sentir um pelo outro tá bom aqui me fala assim grande muita grande chance aí de você nesse ano de dois mil e vinte e um você terminar realmente já assinando os papéis aí de uma união estável tá bom agra muito grandiosa essa chance tá bom agora saiba que a nossas famílias tá bom às vezes às vezes não elas sempre querem o nosso bem e pode ser que tenha aquela pessoa que vai torcer o nariz sempre terá mas não bate de frente tá bom porque não vai ser isso que vai impedir a sua decisão isso é fato mas saiba que essas pessoas na verdade querem observar porque não querem te colocar numa cilada realmente tá bom então saiba que não é para o mal algumas pessoas poucas pessoas da sua família vão ficar nossa tá tudo muito rápido sim fazer o que a vida quando cada cada um tem a sua jornada e a sua experiência mas saiba que essa pessoa observar que é muito rápido provavelmente essa pessoa possa vir enxergar coisas mas realmente positivamente que vem de uma pessoa um familiar querido realmente tá que possa te atentar certos detalhes que mais na frente pode ser útil em como você queira colher certas situações você vai ver que essa pessoa não vai comentar com a maldade mas sim com a experiência mas será muitos outros que vão gostar dessa pessoa porque ele sai essa pessoa uma pessoa muito tranquila tá bom uma pessoa realmente que vai ser um despertar mesmo de um amor entre vocês não vai ter para onde vocês correrem desse amor tá bom aqui é tudo muito favorável tudo muito positivo até abertura de caminhos no lado profissional tá bom agora vamos ver aqui vamos dar início agora as características vamos pegar estados ou países que essa pessoa aí possa estar aí tem a ligação pode ser nascido pode ser residente pode ser que exerce alguma um trabalho que tem ligação com esses estados ou países tá bom vá adequando a sua realidade escute a sua intuição mas aqui sim agora vamos pegar para descobrir quem é esse novo amor né vamos juntar as características mas saiba que a energia realmente que o o lenor mantém para lhe entregar é que é muito positivo que vai acontecer e que esse amor vem para transformar transformar grandiosamente o seu momento de hoje tá bom que provavelmente dois mil e vinte e um você já termine sim tá aí pensando em união estável casamento civil e tudo isso tá me mostra essa pessoa respeitando muito tá as questões familiares tá os ritos familiares a pessoa realmente querer casar sabe tem essa perspectiva ah mas eu já tenho já uma certa idade não quero casar amado amor não tem idade pode ser que essa pessoa queira sim sair do status aí que já né já tenha vivido uma experiência divorciado mas quer voltar a ser casado nada para o amor o amor nada é impossível tá bom e os anjos do romance diz essa questão fraternal dessa pessoa essa pessoa preza muito pela família pela pela instituição familiar tá bom agora vamos aqui as características vamos como foi dito iniciando pelo estado ou país que essa pessoa tem algum tipo de vínculo vamos lá vamos tirar cinco o paraná paraíba 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 a frase a frase do que a gente aprendeu aí nesses últimos dias não tô falando que aqui é basculho não foi só que me deu oi que tava lendo aí um tempo desses aí Acre o paraná e eu vou tirar mais para cá rio grande do sul aqui não saiu energia de pessoas de fora do país mas entenda nada impede dessa pessoa ser do estrangeiro e ter alguma ligação ou você ter a ligação tá bom ou realmente não veio a energia do país aqui para vocês mas a década é a realidade de vocês às vezes pode bater uma duas três situações e outras duas não estamos uma tiragem coletiva e para algumas bate até todas tá bom e temos a segunda tiragem ainda também escute a sua intuição pode ser que você conheceu essa pessoa numa viagem para algum desses estados essa pessoa tem vem de uma multinacional né alguma coisa nesse sentido agora nós vamos tirar a letra do nome tudo bem vamos lá vamos lá e sai muito forte energia do sul aqui né no sul a gente tem muita colônia alemã também né amplia aí a minha visão tá meu bem vamos ver aqui letra do nome dessas pessoas que eu vou canalizando as mensagens que me são passadas eu sou apenas um instrumento de canalização das mensagens que vem por meio do plano espiritual letra B letra O letra A pode ser inicial pode ser letra de placa de carro claro que pode tá bom pode ser a inicial do nome do sobrenome do apelido tudo bem vamos ver aqui j e Z a gente a minha que job né de um trabalho vocês conheceram essa pessoa no trabalho ou numa parceria também tá bom vamos ver aqui Bianca Bruno Bernardo Breno Borel Osvaldo né Olívia Adalberto Astolfo Adelmo Aldeilton Alencar Adrilis Zezé Zeca Zumira Zoraide Zacarias Zulene João Jorge Janaína Jana Jana Juca né vamos ver agora características físicas dessa pessoa ou de personalidade desse novo amor que chega para você vamos lá e fala sobre muito carinho tá bom carinho respeito responsabilidade afetiva essa pessoa vem muito positiva para seus caminhos é uma pessoa solteira ou seja solteira no sentido de que de que está sem nenhum elo com ninguém nesse momento é alguém que vem realmente para viver um novo relacionamento tá bom falar sobre cabelos cacheados acrespos olhos cor de mel tá bom aquele castanho mais amarelado quando bate o sol esverdeado tá bom castanho mais puxado para o mel e barba ah mas eu não gosto de barba gente barba pode ser desde a barba longa né pode ser aquela barba serrada pode ser cavanhaque tá bom tem aí várias opções né e se a mas eu penso uma mulher uma mulher barbada será claro que não né meu amigo minha amiga agora não duvido nada nessa vida mas tem sim pessoas mulheres com muito volume de cabelo tá bom e vamos ver aqui a atuação da área profissional nós vamos tirar três pode ser que a área atual que essa que essa pessoa aí exerce uma função ou que tenha formação nessa área tá bom nós vamos tirar três aqui para selar essa leitura e já virei dois ciências humanas é da área de humanas aí aí humanas é muito vasto né e aqui tem linguística e arte então pode ser sim que exerça o direito porque a envolvido com a área da linguística se expressa bem fala bem público exerce uma função de liderança tá bom ou trabalha com a área de pedagogia de ensino tá bom ensina algo a pessoas tem uma área de liderança fala de humanas e artes aqui também pode ser uma pessoa que aprecie muito as questões culturais ou trabalhe também em museu em restauração de de patrimônio essas questões assim tá ou realmente seja artista seja né ator atriz cantor ciências humanas tá bom aí 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 é amplo né gente ciências humanas nós temos que nós temos jornalismo nós temos a galera de jornalismo da área de relações internacionais direito propriamente dito pedagogia propriamente dito também já tá vão puxando aí para essas áreas tá o comércio também para pessoas que trabalham aí com vendas administração tá bom tenham aí telemarketing também tá então a deco é a realidade de vocês essas são as energias para vocês meus amigos e minhas amigas que aqui estão conectados conosco a nossa primeira opção de leitura gratidão pela oportunidade gratidão por vocês que estiveram aqui conosco nós vamos agora a nossa leitura com lenormand as fadas peço para você deixar o seu like ao final da segunda leitura teremos a nossa oração que vamos decretar e autorizar diante das forças divinas a manifestação realmente desse amor que vem para assomar né vem para aquecer o nosso coração vem para ficar transformar realmente né o que nós aí desejamos esperamos né de um amor então já começa agradecer vamos também agradecer né por sermos esses seres com saúde hoje porque a saúde é muito importante e ter essa vontade de realmente né querer viver esse novo amor esse assim você também deseja vim conosco nessa oração para o novo amor deixa seu nome aqui abaixo nos comentários que nós vamos juntos tá bom eu me intenciono junto com vocês também até para agradecer e para as energias fluírem caminhos abrirem e a gente poder aí viver né um sentimento verdadeiro sempre em nossas vidas mas então vamos agora para vocês que se conectaram ao lenormand as fadas vamos juntos vamos aqui universo de um sinal quem será meu novo amor peço perdão se por um acaso o microfone esteja dando alguma ao contato durante a transmissão estiver fazendo um ruído bem mínimo mas às vezes sai tá para alguém que esteja aí com fone de ouvido pode sair estamos resolvendo esse detalhe técnico nossa equipe já está solucionando essa questão do microfone não é sempre que sai tá essa questão a questão desse áudio desse chiado mas a gente só consegue descobrir depois da tiragem nós reunimos aqui pensamos a gente ficava sem produzir até solucionar tecnicamente mas a gente pensou que esse detalhe como não tá sendo tão grandioso o chiado assim durante a leitura dá para se ouvir então a gente optou por manter a nossa grade de gravação até porque é importante para a gente a gente já tá aqui com ela né um vínculo muito verdadeiro entre nós vocês todo dia tem gente nova que chega e aos que já estão aqui conosco também muitos de vocês dão aí o retorno de vocês que vocês não vem às vezes somente pelo tema mas por ouvir alguma mensagem ali da espiritualidade dando motivação esperança então a gente não poderia deixar por causa desse detalhezinho técnico tá nós estamos solucionando sim logo mais já estará tudo em ordem mas se por um acaso nesse vídeo tiver algum chiadinho ao fundo peço perdão tá bom mas tenho certeza que não vai ser isso que vai impedir nós de seguirmos nosso trabalho que temos feito com muito amor e com muito carinho gratidão a todos vocês tá bom e se possível deixa seu like se inscreve aí no nosso canal também para ajudar a gente aqui sempre na técnica a gente sempre investe aqui tá bom e melhorias para nós e para vocês porque é um é um fruto de um resultado de um trabalho de dedicação juntos tá bom e vamos lá você que se conectou ao lenoma das fadas autoriza o plano espiritual para que se manifeste assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco gratidão pela oportunidade assim seja assim é e assim está decretado universo de um sinal pessoal quem é meu novo amor e vamos lá o lenoma das fadas vale revelar mensagem aqui você está aqui você já tem troca de mensagem com essa pessoa fica atenta fique atenta porque alguém que já está no seu ciclo tá bom é alguém que provavelmente já se declarou para vocês se não estamos uma tiragem coletiva se não é alguém que às vezes joga uma piadinha uma brincadeira assim com aquele fundo de verdade ou lá em casa a se chovesse uma dessa no meu quintal entende aquelas brincadeiras e até mesmo aquelas posicionamentos que a pessoa faz que quem tá em volta percebe olha aqui ó tá aqui essa pessoa já está no seu jardim aí como estamos uma tiragem coletiva ou você já troca mensagens com essa pessoa ou essa pessoa já te adicionou ou vocês estão em algum grupo em comum tá bom e essa pessoa já te observa ou vocês tem amigos em comum realmente tá bom vocês tenham aí amigos em comuns tem algo realmente que vocês ainda não manifestaram junto a essa pessoa essa relação vocês ainda não tiveram nenhum vínculo assim no sentido de ter ter ficado ter tido um contato mais íntimo isso ainda não mas vai acontecer sim tá essa pessoa já está se movimentando para que isso ocorra eu vou colocar aqui do lado tá para vocês conseguirem ver direitinho já tá em movimentação para que isso ocorra tem aliança parceria essa pessoa se declarando falando para você quando se declara não é que essa pessoa vai chegar de primeiro falar não eu te amo não aí você também você sai correndo que às vezes a pessoa até né é aquela que né um a gente sabe né doido também né mas alguém que te elogia abertamente valoriza a sua o seus pontos fortes às vezes chega assim para você nossa eu admiro eu admiro muito como você é dedicada como você não se entrega para situações com facilidade como você é batalhadora batalhador como você consegue ser essa pessoa tão iluminada entende não é ouvir a eu te amo isso é para frente mais para frente tá bom eu te amo não é bom dia mas fazer questão de dizer primeiro os seus pontos fortes o que admira em você entende faz questão de tirar um sorriso do seu rosto mas não apenas com aquele toque de amizade mas você sente que tem o que a mais tá bom interessante que me sai você um pouco indecisa como se você tivesse algum receio então entenda minha amiga e meu amigo que o passado foi uma energia que está no passado e que te trouxe até aqui então se desapegue de qualquer elo que tenha tá e vai para frente vamos viver o futuro e o futuro a gente constrói no agora e a gente precisa ter no agora essa alegria essa leveza essa vontade de querer viver realmente um amor desses que venham para fazer a gente suspirar realmente trazer aquela aquela aquele brilho né então isso não quer dizer que só vai viver isso uma vez na vida né a gente tá vivo e a gente pode possibilitar sempre mas é importante a gente se ele ele levantar diante de uma queda se reconstruir novamente e se possibilitar tá bom então você muito mais madura muito mais maduro com muito mais vontade de querer alcançar isso e me mostra essa pessoa tá bom essa pessoa que já te observa é pode ser um admirador secreto nesse caso claro que pode tá bom e te convidando para algo assim se manifestando para você entender o interesse te fazendo um convite para algo mais íntimo tá e vocês aí essa pessoa de com te conquistando assim no miudinho entende comendo pelas beiradas mineirinho comendo quieto sabe nesse sentido então pois é meu bem é mas saiba que essa pessoa vai te conquistar grandiosamente tá bom é uma pessoa que já já te admira você já veja raposa aqui ó admirando aqui a fada em conversa tá bom essa é uma boa pessoa certamente não tenha dúvida disso tá e me fala sobre troca de mensagens tá uma boa comunicação entre vocês essa pessoa realmente vem para aquecer seu coração tá essa energia ainda bem que nenhuma daqui das tiragens saiu problemas de vida passada no sentido de traições essas coisas que ainda tenha né um novo amor com problemas aí não aqui realmente a única questão que fala é se liberta do passado realmente tá bom e é para frente se o passado existir é porque você se possibilitou de viver uma jornada e veio para marcar de uma certa forma certamente teve os pontos positivos isso você absorve para você e tira como aprendizado e os negativos você também tira como aprendizado para não se repetir novamente tá bom mas se o passado te marcou é porque você se possibilitou em viver aquela experiência então se desamar agora tá bom e venha exatamente com essa grana com essa energia de querer viver uma nova experiência proporcionar novas memórias e entrar isso você precisa construir no hoje e no hoje você já tem a perspectiva de como colher fazer certas situações que talvez possa ter a ver do erros no passado mas que agora você já sabe como não fazer e assim poder criar uma nova história e ser muito mais vencedor e merecedora de algo que você nem imaginava porque a experiência maturidade traz para gente e perspicazes e consciências assim que realmente só expande e nos torna algo muito maior do que a gente nem imaginaria poder conquistar um dia tá bom então segue em frente o que foi passado foi já foi e é para frente essa pessoa entra na sua vida te aquecendo realmente valorizando tá querendo realmente ter um elo com você é uma pessoa que gosta tá bom no jogo da conquista faz questão de demonstrar quando gosta de alguém é alguém que provavelmente vai te fazer grandes surpresas quando vocês tiverem numa relação a dois é uma pessoa que gosta é um amante à moda antiga pronto é esse é o termo tá bom é aquela pessoa que gosta de mandar bilhetinho mandar aquela mensagem especial bom e fala para você ter esse estudo que a gente conversou aqui agora tá os anjos do romance vem realmente dizendo isso tá e saiba que você é uma pessoa muito atrativa você tem muito potencial se ame novamente primeiro e siga em frente esquece o passado autoconhecimento tá bom amor próprio porque com esse respeito você já cria uma barreira para não permitir que o outro faça aquilo que você não aceita se você não aceita nem de você para você mesmo não vai aceitar do outro entende o respeito é importante primeiramente respeito que nós temos que dar a nós mesmos e também ao próximo óbvio tá bom mas saiba que vem uma troca muito romântica essa pessoa é um amante à moda antiga é um romântico a gente vou ser muito carismática tá bom você vai atrair sim essa pessoa aqui ó conversando com você te demonstrando você encantado e olha ele aqui ó comendo comendo aqui ó em volta aqui ó o meu peço pegou meio mal né desculpa ele aqui ó colocando a mãozinha aqui atrás ó como que não quer nada ó aquela mãozinha opa mãozinha aqui no ombro e você aqui encantada com que tá mostrando viu aqui ó comendo tudo quieto comendo pelas beiradas quando vê ó você já tá envolvida meu bem esse aqui é uma pessoa que tem uma leveza de conquista muito grande idosa tá bom a pessoa que vai te conquistar realmente você vai viver um amor leve essa energia que traz aqui tá bom dessa tiragem e superação de obstáculos superação de situações passadas realmente uma cura grandiosa e fala aqui aproveita porque seu amor é um amor seguro tá bom abra seu coração dentro do seu tempo não vai abrindo igual quem tá em liquidação abre de acordo com o passar dos dias conforme você fosse sentindo segura para isso porque você vai ver que você vai dar e receber em dobro tá bom é um amor seguro é um amor que vem para te tratar como a rainha que você é tá bom essa pessoa sabe valorizar com quem está junto dele ou dela tá bom vamos ver agora estados pode ser estado brasileiro ou país da onde essa pessoa seja ou seja nascido ou tenha família ou então tem algum elo profissional tá bom adequa a sua realidade aí e escute a sua intuição porque ela fala todo instante com você e vamos lá estados ou países que essa pessoa tem a ligação Acre e opa vem dois né vamos tirar cinco tá bom Amapá Mato Grosso Europa hum aqui temos então pessoas aqui conectados quando eu digo Europa aqui tá é porque se eu fosse a gente fosse eu ia ser um deck dessa grossura se fosse todos os países todo né então a gente fez aqui um bem bolado tá bom então galera aí da Europa temos Itália Alemanha tem Bélgica tem né vai aí vai ampliando aí para vocês tá bom Bulgária Inglaterra Rio Grande do Norte Oh terra boa vamos ver aqui agora letras do nome tá bom pode ser inicial pode ser sobrenome pode ser apelido pode ser placa de carro pode escute a sua intuição ao final dessa leitura teremos nossa oração para aqueles que intencionaram junto conosco conquistar o novo amor e que deixou o nome aqui abaixo nos comentários nós vamos juntos deixa também seu like se inscreva aqui no nosso canal e vamos ver as letras relacionadas a esse novo amor o achatório De Boa e que a galera a gente tem um lugar atrás hoje a gente tem um lugar e que não tem um lugar aqui na minha amiga eu vou dar certo e vamos ver aqui Paulo Patrick Poliana Poli né com Hércia Queiroz Querubim Kalisto tem Kalisto com C Kalista com K mas se for concede com C né Carlos Camila Conrado R de Ricardo, Rodrigo Ranieri, Renier Eliane, tá? Vai aí, ouvindo a sua intuição também tá? Pode ser alguém relacionado também a meios de gravação, não sei porquê veio aqui, tá? Alguém que trabalhe com comunicação com gravação, com filmagens tá bom? Pode ser de produção adequando aí a gente só vai entregando as mensagens que aqui são postas a nós, tá bom? tá bom? Saibam ler as entrelinhas também vamos agora a características físicas dessa pessoa, ou de gênio também, tá bom? Vamos ver esse novo amor eita, virou aqui, olha me sai pessoas com olho verde esverdeado, castanho esverdeado alguém que já tenha vivido, tá? alguma outra experiência amorosa, fala sobre pessoas que já estão divorciadas, tá bom? Ah, mas por que que fala divorciado? Porque quando a gente é solteiro e a gente se casa ou então tem, né? Assina lá os papéis quando a gente vem a divorciar a gente nunca mais volta a ser solteiro é só por isso mesmo então é uma pessoa que já tem uma experiência já viveu uma outra situação também como você aí pode ser que você não seja divorciada pode ser outras que sim mas você já tem uma experiência de vida você já tem um amadurecimento você já tem uma história aí vivida o que te torna mais maduro mais perspicaz, né? não tem tamanha inocência às vezes de cair em certos contos do vigário entende? fala aqui de cabelo liso, tá bom? no caso de mulheres a gente sabe que essa questão do liso é muito relativo porque temos tecnologias, né? aí é o nosso favor homens também, né? fala pessoas de gênio forte tá bom? pessoas aí que são convictas que defendem o seu ponto de vista pessoas aí que não quer dizer que vai ser gênio forte com você você pode ser muito mais maleável mas entenda que é uma pessoa que tem certas pré-determinações pré-definições que realmente é notável tipo é uma pessoa que ah, eu não gosto vou dar um exemplo bem supérfluo ah, eu não gosto de beber cerveja bem supérfluo mesmo, né? e não bebe realmente e que se alguém vem assim oferecendo não, já falei que eu não gosto desculpa, entendeu? mas às vezes tem assim, entendeu? não, já falei que eu não gosto desculpa entende? tem a consciência mas tem a leveza ao mesmo tempo entendeu? tem às vezes é um pouco enfático pra tu falar certas coisas o que vem também da experiência, né? porque senão as pessoas às vezes montam em cima tem gente que confunde bondade com ser trouxa, né? infelizmente, né? o mundo tá cheio de gente aí, né? fala de pessoas de estatura um pouco mais baixa quando fala baixo temos moças que são também baixas não tem problema nenhum quanto a isso então se você tem uma estatura mediana pode ser que essa pessoa quando você coloca um salto fique um pouco mais alto que essa pessoa mas não quer dizer que essa pessoa seja baixa é pela sua perspectiva, tá bom? tendo você como perspectiva vamos ver aqui área de atuação profissional ou formação ciências biológicas línguas olha, saiu duas vezes linguagem, arte e engenharia vamos lá vamos desdobrar isso aqui, né? porque fala assim ah, então só pode ser biólogo, engenheiro ou artista ou professor de português não, não é assim também mas vamos lá ciências biológicas nós temos a galera da biologia pode ser também a galera da genética biomédicos, né? então veja aí amplie pode ser pessoas que trabalham também na área aí de botânica tá? pode ser em farmacêuticos tá? engenharia a gente vai desde a engenharia de alimento como engenharia de construção civil tá bom? então vá adequando pode ser que trabalhe numa empresa que trabalhe no ramo da engenharia ou pode ser que essa pessoa realmente tenha formação em engenharia tem engenharia de telecomunicações que vai na área tecnológica entendeu? então a gente já foi da área de engenharia de alimentos para tecnologia então amplia, tá bom? linguística pode ser pessoas que realmente tem uma facilidade para se expressar trabalhem com letras com literatura ou até mesmo pedagogos pessoas que dão aula que exercem função de liderança e artes artes é o que? pessoas ligadas à área cultural a cantores músicos artistas realmente propriamente dito ou atuam na área cultural aí da onde vivem tudo bem meus amigos espero ter ajudado é auxiliar de vocês esse foi o nosso completão do novo amor fica aí as energias favoráveis para pessoas que vão chegar a sua vida nossa primeira leitura foi realmente alguém novo que vem e vem para transformar grandiosamente nossa segunda leitura veio já com alguém que você já está a energia já está aí te circulando é a questão de você se atentar e vai aí de acordo foi as leituras absorvam aquilo escutem a intuição de vocês tenho certeza que vocês não chegaram à toa aqui e houve sim mensagens canalizadas do universo que foram entregues a vocês espero ter ajudado e auxiliado de coração gratidão a espiritualidade e vamos agora a nossa oração do novo amor vamos autorizar e decretar essa vitória em nossas vidas vamos juntos ó Deus pai criador de nossa existência que nos guia e com todo o seu poder é capaz de promover aberturas e milagres na vida daqueles que criei em ti sei que existe nesse mundo uma pessoa que vós está reservando para mim e que é a outra metade de minha alma é quem vem para complementar e somar junto a mim sermos nós e vivermos em união bem no íntimo de minha alma eu sei onde essa pessoa se encontra nesse momento pois antes mesmo de minha existência o Senhor já havia planos para nós onde quer que essa pessoa se encontre a força magnética do amor fará com que nos aproximemos infalivelmente e então se dará uma união harmoniosa e abençoada por todos eu decreto e autorizo diante das forças divinas a manifestação desse amor verdadeiro em minha vida eu aqui lhe agradeço Deus pois com fé sei que já está providenciando para nos conduzir a uma união feliz baseada em companheirismo valores caráter e o mais importante lealdade àquilo que nos é reservado e entregue pelo Senhor pois tudo que vem com verdade é abençoado e digno das nossas experiências assim seja assim é e assim está decretado saiba que você é um ser de luz belo inteligente capaz e merecedor e você vai viver sim um novo amor desses que vem para aquecer a alma se possibilite se permita e também saiba reconhecer aquilo que vem realmente para somar junto a você tenho certeza que com as suas experiências hoje você é uma pessoa transformada e vai sim viver algo que vem para ficar que vem para valorizar essa pessoa incrível e maravilhosa que você é e a gente se vê no próximo contato aqui no nosso universo do Claro Evidência Online até uma próxima tchau tchau